Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novai. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Notícia urgente. O ator e dublador James Earl Jones, eternamente lembrado como a voz do vilão, Darth Vader morreu aos 93 anos de idade, em sua residência no estado de Nova York, Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo seu agente. A causa da morte não foi informada para a imprensa. Vamos para a próxima notícia, mas antes, não se esqueça de deixar o like. A advogada influenciadora, Deolaine Bezerra, foi liberada na manhã desta segunda-feira, 9 de setembro, conforme decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que concedeu a Bescorpus em seu favor. No entanto, Deolaine Bezerra terá que cumprir prisão domiciliar e usar uma tornozeleira eletrônica. Apenas Deolaine e Maria Eduarda Filizola, esposa de Darwin Henrique da Silva Filho, proprietário da Esportes da Sorte, foram beneficiadas pela decisão. Para manter sua liberdade, Deolaine deverá seguir uma série de condições, como não se comunicar com os demais investigados e se abster de fazer declarações nas redes sociais, imprensas ou outros meios de comunicação. Já Solange Bezerra, mãe de Deolaine, não foi contemplada com o habeas corpus. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima notícia. Obrigado por assistir o vídeo.